Oi, gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. Depois de 49 dias, os primeiros reféns libertados pelo Hamas após acordo com Israel cruzaram a fronteira com o Egito. Além dos 13 reféns da negociação com os israelenses, um grupo de 12 tailandeses também foi solto em acordo paralelo. O transporte dos reféns foi feito em apoio com a Cruz Vermelha. Tel Aviv concordou em estender o cessar-fogo por 24 horas, além dos quatro dias que já foram estipulados a cada 10 pessoas libertadas. E aqui no Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo vai apresentar até o final do ano uma proposta para substituir a desoneração da folha de pagamento de 17 setores. A medida foi vetada integralmente nesta quinta-feira pelo presidente Lula. O veto gerou muita reação e o Congresso pode derrubar a medida até o dia 31 de dezembro. Em entrevista aos três poderes de Veja, o ex-embaixador do Brasil em Buenos Aires, Marcos Azambuja, disse que o presidente eleito da Argentina, Javier Milley, ainda é uma incógnita, o que traz perplexidade para os outros países. O diplomata afirmou também que o governo Lula errou ao se envolver com a campanha do candidato derrotado Sérgio Massa. Eu fico por aqui. Outras notícias é só acessar o site de Veja. E se você ainda não se inscreveu, aproveita então para se inscrever nos nossos canais no YouTube e também no WhatsApp para ficar sempre bem informado. Bom final de semana. Tchau, tchau.